Se você está procurando um carro importado, quer comprar um carro de procedência, não importa o modelo, você vai encontrar na AutoSoli. Importados e também nacionais, né? E também zero quilômetro no Fiat. Aliás, é um convite pra você nesse final de semana conhecer o novo Palio também. Exatamente. AutoSoli tem um atendimento especial, ó, sábado e domingo, vem cá. Você tá vendo o Shop Tour, sábado e domingo, até às 8 horas, né? Isso. Vai ter um atendimento especial. Carrinho usado, aceita na troca. Nós estamos com uma promoção de 80 carros usados na semana. Você já ouviu e viu a pessoa dar bônus, dar um desconto especial em zero? Sim. Nós vamos dar em usado. Opa! Esse é o final de semana. Dá uma olhada, vamos passear no pátio enquanto a gente vai falando. Eu aceito qualquer carro de 85 em diante na troca de qualquer veículo meu. Então quem tiver um carro... Zero usado, importado, o que tiver. Tem aí um carro de 85 pra frente? Venha trocar aqui na AutoSoli. Aqui eu tenho todas as marcas, todos os modelos, ano, chevette 88, carro, uno, Porsche, picape, enfim, temos qualquer variedade, modelo. Bom, dependendo do modelo dá pra escolher a cor, tem várias. Dá, dá pra escolher a cor, exatamente. Perfeito. E aí você vai levar um carro que é usado, mas tem uma revisão que é feita pelo AutoSoli? Olha, a nossa entrada mínima pra esse final de semana é de R$199,00. Pra comprar um usado? Pra comprar um usado. O máximo que você vai pagar é R$199,00 de entrada. Então é de R$190,00 a R$199,00 de entrada, o máximo. Pode usar o cartão de crédito? Quem tiver cartão Mastercard, da linha Mastercard, você pode pagar a sua entrada até R$2.000,00 em 5 vezes sem juros. Você divide o seu cartão em 5 sem juros. Então você pode dar uma entrada, mais 5 sem juros, dar o seu carro, enfim. Faz negócio. Qualquer negócio que nós vamos fazer é pra limpar o estoque esse final de semana aproveitando o feriado. E tem vários planos pra você financiar o seu carro. Pode ser semi novo ou zero quilômetro, mas na AutoSoli você vai encontrar um pátio lotado. Temos mais de 150 veículos, zero usado e importado. Olha, é fácil você chegar. Ricardo Jafé, você conhece. Aqui é a esquina com a Rua Vergueiro, né? Não, é Rua Vergueiro 4911. Muito bem. Aqui pra informações, qual o telefone? 5574-8855. Sábado e domingo até às 18h. Não se esqueça, vocês vão ter bônus em veículos usados. Isso é inédito em São Paulo. AutoSoli.